E aí pessoal, tudo certo? Hoje nós trouxemos 3 filmes a mais pra indicar pra vocês Eu tenho certeza que vocês vão curtir Mas é claro, antes de indicar os filmes, o que a gente faz? O que a gente faz? Você que ainda não é inscrito, vai aqui embaixo, se inscreve no canal Ativa o sininho de notificações, deixa aquele joinha pra fortalecer o canal A Rê vai soltar a abertura e eu já volto aqui com vocês E é o seguinte, se você perdeu alguns dos outros vídeos que a gente tem postado aí Vai na nossa playlist, tá lá tudo certinho Tem dicas de séries, de webséries, de filmes, de novelas, de tudo Então tem muita coisa legal Assiste, anota, se você não conseguir encontrar aqui no YouTube sozinho Pede ajuda que a gente mostra como encontrar na plataforma, tá bom? Pede ajuda que a gente ajuda com muito prazer O nosso e-mail tá sempre aqui na descrição do vídeo, tá bom? Também, tá sempre aqui na descrição também o endereço do meu Instagram Se você ainda não me segue, segue lá, manda um direct, tá bom? Só é se identificar, diz G, eu sou lá do seu canal, eu sou lá do LAM Se identifica que eu sigo de volta, sim Se não se identificar, infelizmente, talvez eu não siga de volta Porque tem muito fake maluco aí me seguindo e eu não vou seguir de volta, tá bom? Então é isso, se identifica que fica tudo certinho A gente troca uma ideia legal E é isso, bora falar dos filmes Primeiro filme de hoje Filme britânico do gênero dramático do ano de 2014 Sem enrolação, bora falar dele Filme britânico do gênero romance e drama Ano 2014 É aquele filme que vai te fazer se interessar até o fim Para tentar entendê-lo Ou te levará a desistir em menos de meia hora Pela complexidade de seu enredo O filme conta a história de duas mulheres Que vivem diariamente uma vida cheia de fantasias Elaboradas de uma submissão e completa dominação Assim as duas vão tendo uma vida ativamente intensa De forma íntima e sedutora Evelyn é uma empregada doméstica Cynthia é uma dona de casa rude Que manda, dá ordens e pune sua empregada Assim elas vão levando o filme de 1 hora e 44 minutos Para quem gosta de filmes nesse sentido Vai gostar Até mesmo o que ele não fez Foi deixar a desejar em cenas mais fortes Intimamente Se é o que você procura em filmes lésbicos Esse vai te interessar com certeza Não vi muito o que poder falar aqui sobre Porque todo esse jogo de dominação Uma hora parecia que era uma que mandava Mas após um tempo Você percebe que essa era apenas uma atuação Porque na realidade A outra tinha os pés Fazendo todas as suas vontades Eu achei ele muito esquisito Confesso Mas vou tentar assistir a segunda vez Para um dia poder quem sabe Falar melhor dele O que entendi com a história desse filme Que em todo relacionamento Haverá um momento em que nada será como antes Principalmente quando o tempo passar Envelhecimento chegar E se não houver compreensão e amor verdadeiro Não vai resistir de forma alguma O relacionamento E sim Quando Cynthia começa a mostrar que está desgastada Cansada e cansada Evelyn parece não compreender nada a situação dela Encontra outra forma de se satisfazer Traição Drama Romance Intensidade Tudo nesse filme Paciência Aí você vai ter que ter Vale a pena assistir? Então dessa vez você após assistir É que voltará aqui e me dirá Será que a sua opinião será igual a minha? Será que terá a mesma paciência que eu tive? O que vemos ao iniciar o filme É uma relação abusiva Entre empregado e patroa Mas acredite Nada é o que parece ser Então não iria estragar Não é claro E se quiser assistir e não encontrar Teremos o prazer em ajudá-los Porque queremos realmente saber a opinião de vocês Próximo filme Lírios d'água Filme francês do ano de 2007 Que traz drama e romance Explorando o universo adolescente E a importância da amizade Bora falar um pouquinho dele agora Mais um filme produzido na França Do ano de 2007 Do gênero drama O filme conta a história de três adolescentes No momento do despertar sexual de cada uma delas Onde nota-se nitidamente O quanto que é ensinado pelos pais e pela sociedade Causa certas crenças limitantes nas pessoas Mary e Anne são melhores amigas Compartilham sempre tudo o que acontece com uma e a outra A diferença é que Anne parece ter um comportamento mais atrasado Para entender algumas coisas E nesse momento Cenas que a inclui Tornam-se bem engraçadas no filme Já Mary toma a decisão de participar do time de nado sincronizado De onde mora Por um único objetivo Ficar perto de Floriane Uma garota por quem ela se vê completamente apaixonada Floriane é aquela adolescente que todo mundo fala mal Que criou-se uma fama para não ser A não descolada da turma E é vista como qualquer uma que fica com vários rapazes Se isso acontece Digamos que mais ou menos Até mesmo porque ela tem uma fama que não condiz com seus comportamentos reais Como ainda ser virgem Mas ficar obcecada em perder a virgidade Com o rapaz que ela vem ficando Porque ela nunca consegue ficar com ele Quem nunca viu isso no período colegial Sempre tinha uma que achava que tinha que fazer tudo Que os garotos queriam para não perdê-los né A aproximação dela e de Mary Cria um laço de amizade Atração e curiosidade entre elas Floriane não se prende Só quer curtir e se libertar De uma condição que ela não aceita Ser virgem Mary não aceita mais os comportamentos de Floriane Sofre e precisa tomar decisões Sobre a relação de ambas Sem falar que esse relacionamento delas Acaba também afetando a amizade de anos Entre ela e Anne Que deixa claro não estar nada feliz Com o que está acontecendo entre elas Mas uma das quais irá surpreender vocês Será a Anne Acreditem Um filme meio estranho no início Mas gostoso de assistir nos momentos livres E de relax Abaixo desse vídeo na descrição dele Está o link para assisti-lo No próprio Youtube Onde tem disponível ok Basta ativar a legenda E o último filme de hoje El Nino Pes Mais um filme argentino na nossa lista El Nino Pes é um filme do ano de 2009 Que traz drama e romance Ele foi adaptado para o cinema Do primeiro romance da Argentina Lúcia de Poeso Vamos falar um pouquinho dele O filme conta a história de duas adolescentes Que se conhecem de uma forma especial Mantém uma amizade E daí em diante Com sentimentos despertos entre elas Muitas coisas passam a acontecer E transformar completamente A vida de ambas Lala vive com seu pai Após o divórcio dele com sua mãe Ela permaneceu morando com ele Porém Muitas coisas que vem acontecendo E comportamentos que ela já não tolerava Em relação a seu pai Passam a incomodá-la Lhe tirando do sério Algumas vezes Lagoaí é uma jovem Que trabalha desde seus 13 anos de idade Na casa da família de Lala Que mascara sua vida O tempo todo Escondendo um passado de dor E angústias Envolvendo uma história emocionante Sobre sua vida e um pequeno lago Longe de tudo Lala e Guaí Por sempre estarem convivendo juntas Esses anos todos Acabam se apaixonando E sonham em viver juntas no Paraguai E já com 20 anos de idade Guaí consegue ir juntando dinheiro aos poucos Para comprar uma casa À beira do lago E ir poar Claro que a forma que ela vem juntando dinheiro Não é de uma forma honesta E devido a fatos como esse Assim ocorrido envolvendo o pai de Lala Acaba sobrando para Guaí Por ser empregada na casa dos pais de Lala Infelizmente após a tragédia Que ocorre na vida de ambas Lala acaba conhecendo muito mais Sobre a vida da namorada Principalmente após encontrar também O pai de Guaí Já Guaí acaba sofrendo consequências Sozinha Pelo que ocorreu ao pai de Lala Investigações acontecendo A mãe de Lala que acusa Guaí Sem analisar os fatos Será realmente que somente Guaí Tem culpa da tragédia que ocorreu? Claro que a diferença de classe social Pesa muito sobre Guaí Mas o filme vale a pena assistir Apesar de algumas cenas realmente revoltantes Paixão Amor Amizade Lealdade Cumplicidade Provas de que o amor entre elas Pode superar tudo E fazer com que elas Mudem radicalmente seus planos E suas vidas Será que dará certo? Será que ambas Conseguirão realmente Realizar seus sonhos juntas? Um belo filme argentino Simples Mas legal de assistir Já sabe né Não encontrando Manda mensagem Que ajudamos a procurar Com todo prazer Ok? E é isso Esses foram os filmes de hoje Espero que vocês consigam assistir Já sabem Peçam ajuda Se não conseguirem encontrar Sozinhos na plataforma Que a gente ajuda vocês Com todo prazer A procurar aqui Tá bom? Beijão Até o próximo vídeo Tchau